Novamente na bebida Outra vez de cara cheia Complicando a própria vida Que circula em minhas veias Novamente é madrugada E outra vez estou na rua Com alma apaixonada Perdido pelas calçadas Somente por culpa sua Perdi pra que eu te esqueça Só amertam meu castigo Tirar você da cabeça Francamente não consigo É como querer tirar Do sol o seu calor Depois de se apaixonar Não é fácil suplantar As marcas de um amor Você, você, você De tudo é um resumo Reconheço e assumo Porque fugir da verdade Você, você De tudo é razão Amar o meu coração No esteio da saudade O meu coração sentindo de amor e de saudade Chora aqui dentro do peito Chora aqui dentro do peito Nessa dor, nessa vontade Em ver dentro do peito O meu coração O meu coração que chora de dor Parece não entender O meu coração que chora de dor Parece não entender Quem parte o levou Pedaços de mim E não mais quer devolver O meu coração que chora de dor Parece não entender Quem parte o levou Pedaços de mim E não mais quer devolver O meu coração que chora de dor